E aí galera, bem vindos a nossa arena, aqui quem fala é o Maid, hoje trazendo um pouquinho mais sobre o meu laptop da Alienware, eu vou fazer um review dele, eu tenho ele faz mais ou menos um ano já, e ele vai estar à venda, então se você tem interesse, fique atento aqui, eu vou mostrar para vocês o Alienware M11X, deixa eu mostrar embaixo para vocês 11, X, isso exatamente, M11X porque ele é um modelo de tela 11.6 polegadas, ele é bem pequeno, você vê que ele tem uma placa customizável aqui, eu escrevi MIB, na época que eu comprei ano passado, eu decidi colocar MIB, Intel Core i5, Windows 7, vamos ver aqui do lado, ele tem todas as entradas aqui, então micro SD, SD, FireWire, internet, USB 2.0, HDMI, ele tem entrada para um cadeado também, aqueles cadeados de estudante, duas saídas de microfone, desculpa, duas saídas de headphone, uma entrada de microfone, duas entradas USB 2.0 desse lado, esse aqui é apenas o meu mouse, vamos lá, colocar aqui de novo, se eu conseguir, aqui atrás, só a saída de ar mesmo, de ventilador, ventilador e a tomada. Esse laptop é muito, muito, muito bom, eu fiquei bem surpreso mesmo com ele, quando ele chegou, e esse aí sou eu, olá, e hoje eu estou até com a camisa da Alien, não sei se vocês estão vendo aqui o reflexo, o alienzinho, mas é muito, muito bom, ele é bem rápido, eu coloquei, eu gosto de deixar ele todo azul, assim porque, sei lá, porque eu gosto de azul, e porque o meu teclado e o meu mouse usados no desktop são dessa cor também, pelo menos bem parecido, bem parecido com esse aqui, o desktop e background também você vê que é esse alien azul, mas eu posso chegar aqui no FX dele e mudar para o que eu quiser, aqui ó, posso chegar aqui e colocar tudo dessa cor aqui, por exemplo, e você está vendo que mudando cada, cada parte do laptop, até ele ficar todo dessa cor, tá vendo, então muito legal, você pode fazer tudo, você pode chegar aqui também e desligar, nessas, nessas luzes, se você não quer luz nenhuma, eu gosto de deixar no azul, então eu vou sair daqui, vou cancelar, pronto, e vou sair, o laptop ele é rápido, eu uso ele para editar vídeos, uso ele para jogar, você pode ver que tem MW3 ali, tem portal, tem Steam aqui em cima, tá, ele tem 8GB de memória, DDR3, ele tem 1,5GB, se não me engano, na placa de captura, na placa de captura, vídeo dele, que é da NVIDIA, vou mostrar aqui para vocês, é NVIDIA mesmo, tá aqui, control panel da NVIDIA, ele tem 500GB de hard drive, de HDD, de 7200 RPM, tá, SATA, e o que mais, Intel Core i5, né, então o gráfico dele é muito bom, ele é um laptop rápido, ele é um laptop que você, quando você pega ele, você já sente a diferença, ele é um laptop pesado, é um laptop bem feito, além do design ser, para mim, o laptop mais bonito que eu já vi, ele é um laptop que você pega igual disso, você pega nele e já fala que isso foi muito bem feito, ele, não é que esse laptop que você pega e já faz aquele barulho de plástico, quebrando, sei lá, amassando, dobrando, que porcaria é aquela, não tem nada disso, esse laptop é muito bem feito. Além da Alienware, se você está procurando um laptop para games, tem o da Asus também, que eu ouvi falar muita coisa boa desse laptop, o youtuber Mr. Game Brasil tem um dele, e ele fala que é muito bom, então você pode procurar Asus também. Esse aqui é um modelo pequeno, né, 11.6 polegadas, você pode ver aqui o tamanho dele, comparado com a minha mão, e, mas eu gosto muito dele, eu gosto muito desse tamanho, para poder levar ele para o trabalho, para poder levar ele para qualquer lugar, esse tamanho é ideal, talvez o 14 polegadas seja bom também, né, mas com certeza vai ser, sei lá, bem maior, aqui do lado. Ele não é muito pequeno para você assistir filme, para você jogar, a tela dele é muito bonita, muito, é bem clara, bem, sei lá, bem nítida, sabe, a tela dele, eu achei bem legal, bem interessante, e é um laptop rápido, eu uso ele para renderizar meus vídeos também, além de editar, e renderiza rapidamente. uso ele no dia a dia também, para fazer qualquer tipo de coisa, internet, Word, etc, etc, e, obviamente, isso aí não é um problema nenhum para um Alienware. Se você tem interesse de comprar esse laptop, eu vou estar vendendo ele no Brasil, contato, arroba, arenagameplay.com é o meu e-mail, você pode enviar um e-mail, e, vou colocar minha cara atrás do Alienware aqui, aí, agora sim, é, você pode mandar um e-mail, contato, arroba, arenagameplay.com, a gente conversa, e quem sabe eu te passo esse Alienware aqui, se você quiser alguma coisa interessante, como se eu deixar, sei lá, eu posso deixar alguns vídeos que não foram postados ainda, alguns vídeos, meio, nem editados direito ainda, aqui para você, que seria interessante também, se você quiser ver esse tipo de coisa, eu posso deixar aqui para vocês. E é isso, galera, eu vou nessa, só queria mostrar para vocês o meu brinquedinho, vou sentir falta dele, quando eu voltar dos Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, eu vou comprar outro, o Alienware, com certeza, e vou ver se minha esposa não encosta nele, porque ela gosta desse aqui, sabe, fica roubando toda hora, chega em casa, cadê o laptop? Está com a minha esposa. Então, é isso, a mensagem do dia é, compre um laptop e não se casem. Clique aqui para se inscrever no meu canal, espero que ela não veja esse vídeo, clique em gostei e favorite esse vídeo para me ajudar na divulgação, um abraço e até a próxima, fui!